Homem sai da multidão e resgata um refém. Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez. Hoje eu trouxe um vídeo incrível, um vídeo que eu recebi lá no meu Instagram, cramacaveira__mestrowesley, de um cara que estava na multidão assistindo aí um criminoso mantendo uma mulher refém e ele agiu de surpresa e conseguiu resgatá-la. Eu vou colocar esse vídeo aqui para a gente assistir junto e em seguida eu vou analisar passo a passo com vocês. Etapa a etapa para entender tudo o que aconteceu. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Olha lá, o homem faz uma mulher de refém, está com uma lâmina, os policiais conversando, o cara gesticula com a faca. De repente, intervém e aplica uma queda e contém o agressor. Incrível, né? Vamos lá, vamos voltar essa cena aí. Eu quero voltar, isso. O cara sai correndo, aproveita que o braço do criminoso está esticado, domina o braço e aplica uma belíssima queda. Olha lá, câmera lenta. Vamos observar melhor. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Kramanga Caveira. Então, você que quer aprender o nosso método Caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar se o vídeo. É, realmente foi incrível esse golpe. Vou dar uma pausa aqui e eu quero voltar algumas coisas com vocês nesse vídeo. Pessoal, quando eu recebi esse vídeo no Instagram, achei a técnica muito incrível na verdade. Porém, eu tenho as minhas dúvidas se esse vídeo é real. Eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que esse vídeo não é real. Já antes de eu dizer os motivos, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha que esse vídeo é real ou não? Ou é apenas um treinamento? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Lembre-se, eu leio todos os comentários. E coloque também porque você acha que é verdade ou porque você acha que é mentira. Vou dar minha opinião aqui para vocês. Vamos lá. Antes, você em casa que não é inscrito no canal, já se inscreve agora para receber todos os nossos novos vídeos toda semana. Não se esqueça de ativar o sininho aí também para receber as nossas notificações. Vamos lá. Vou pôr aqui em câmera lenta, vamos para algumas etapas que eu acho interessante. O primeiro motivo de eu achar que não é um vídeo real. O cara está lá com a refém. Numa situação dessa, os policiais de segurança iriam proteger o perímetro. Não iriam deixar cidadãos ali ao redor correndo risco de alguém tentar alguma coisa. Primeira questão. Segundo, vamos lá. Observa que o agressor, ele está constantemente esticando o braço e gesticulando. Isso acontece em uma situação real? Sim, acontece. Mas acredito que nessa imagem aqui está mais escancarado. Olha só. São movimentos muito escancarados. Bem marcantes, algo que mostra talvez um certo teatro. E agora, o terceiro motivo de eu achar que esse vídeo não é real. Olha lá. O cara correndo, correndo. O agressor não percebe essa aproximação. Um, dois, três passos até chegar no agressor. A visão periférica dele com certeza pegaria essa aproximação. O primeiro reflexo seria recolher o braço e não deixá-lo esticado dessa forma. Outro motivo de eu acreditar que esse vídeo não é real. Observa agora durante o golpe. Assim que o cara pega no braço, o agressor já solta a machadinha, a lâmina. Ele já solta. Numa situação real, o nosso movimento incentivo, é quando você sente que vai cair, vai ser agarrado. É se contrair e não relaxar. É se contrair e não relaxar. Então, para a lâmina cair da mão dele aqui, ele relaxou. Ou seja, ele já estava esperando por isso. E talvez soltou a lâmina para não cair e se machucar com ela. E aí vem a queda, o golpe. Enfim, um movimento mirabolante. Mas não deixa de ser bonito. Porém, essa é apenas a minha opinião. Eu quero aproveitar esse vídeo e desafiar três canais aqui, amigo meu. Felipe Velar do canal Tenchu Combatives. Bruno Jordão do Bruno Jordão. O canal de boxe. E também o Feu BJJ. Que é especialista em judô e jiu-jitsu. Eu quero saber a opinião de vocês três. Esse vídeo é real? Ou vocês acham que esse vídeo é apenas um treinamento? Eu quero ver depois lá no canal de vocês. A resposta e análise que vocês fizerem sobre esse vídeo. Ok? Pessoal, depois nós vamos lá, vamos conferir se eles fizeram e se eles concordam ou discordam de mim. Lembre-se, a arte marcial, a beleza é isso. É você ter opiniões muitas vezes diversas da sua para você poder aprender coisas que você nem imaginava. Pessoal, antes de continuar aqui essa análise, eu quero lembrá-los que nós temos um curso 100% online, um curso à distância de defesa pessoal para mulheres, sobre socos, uma defesa pessoal mista sobre todas as coisas de rua que está fazendo sucesso no Brasil. Já somos mais de 2.169 alunos dos nossos cursos à distância. Então você que quer complementar o seu treinamento, quer aprender, quer conhecer mais sobre o Cravacá Caveira, aqui no primeiro link dos comentários e também na descrição está o link dos nossos cursos à distância. Beleza? E também quem quiser saber mais aí sobre os nossos uniformes, tem o link da nossa loja online. E aí, qual a sua opinião? Esse vídeo é real ou esse vídeo é apenas um treinamento? Quer saber a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vem ser caveira!